Exposição do Brasil Esse aqui é o dinossauro rex Esse é o outro dinossauro, o Horax Esse daqui é o Pro-Ectum, esse espírita E aqui é um esqueleto de dinossauro Essa exposição está acontecendo aqui no Shopping Park Shopping no Rio de Janeiro Mais um pouquinho da exposição E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL